Música É um prazer enorme ter vocês aqui, tudo bem? Vamos conhecer as pessoas, nós conhecemos, né? Seu nome, tudo bem? Uhum Tudo bem seu nome? Thaís Thaís? Uhum Tá meio ruim O que foi? Tá ruim? Uhum, tá horrível Por que, Thaís? Eu não sei Você é tão simpática, viu, Thaís? Você não tá muito legal Não, não, não tô Você viu com quem, Thaís? Eu vim com os meus amigos e meu marido Cadê? Tá lá no fundo Ah, tá aqui também, ó Mas o que foi que aconteceu? Tá um cheiro muito ruim Foi minha esposa que me deu esse perfume Perfume? Jesus O seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Uhum Tá bom O seu sapato é tão bonito? Nossa senhora Você tá incomodada, né? Muito Tá horrível Tá gostando do show, pelo menos? O show tá legal Mas você não tá legal Não, não, eu não tô legal, Thaís Se você é simpática, é, viu? Obrigada Tá isso, né? Uhum A gente já conversa, tá? Tá bom Não precisa Não tá tudo bem Não precisa Prefiro falar com os outros O que que é? Melhor falar com eles Com eles? Não, é que eles não falam Tá bom Esse lado é meu Uhum, tive azar então, né? Tive azar Tive azar Vamos continuar conhecendo as pessoas aqui Tudo bem? Tudo Qual é o seu nome? Eduardo Eduardo, meu xará? Legal Tudo bom? Tudo Tá gostando do show? Uhum Primeira vez ou não? Não Já tinha vindo antes? Já? Já Legal Você veio com o que aqui? Eu vim com o pessoal ali Ali, ali, ó Legal Com a galera lá, né? Uhum Tá gostando? Bom Deixa eu perguntar uma coisa Claro Cheguei na boa Qual que é o perfume que você usa? Perfume? É, o que você usa Perfume bom, né? Você tá sentindo o cheiro bom? Bom Nossa, eu ganhei esse perfume E você sabe que tem um problema Porque eu não posso passar muito, assim, esse perfume E sair na rua Porque É complicado Nossa, é... O bicho pega Como chama? Você sabe? Depois eu te conto, tá? Firmei Só soltar a minha mão aqui pra eu continuar o show Obrigado, viu? Valeu Bem-vindo É, qual a sua nome é? Eduardo Eduardo, meu xará? Não posso esquecer, né? Legal Cheiroso pra caralho É bom demais, né? É Legal, tudo bem? Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Amanda Amanda, você veio com quem? Eu vim com a Laura Com a Júlia Com a Carol E com o Leonardo Quantos aninhos você tem? Dezoito Dezoito, né? Cadê o pessoal? Ali na frente É assim, velho? Não tá certo Prazer, viu? Bem-vindo, foi? Cheiro de perfume É o teu nome Depois eu te passo, tá? Sim, mesmo Legal E vai ficando cada vez mais gostoso Que é legal Valeu mesmo Muito bom mesmo Bem-vinda, viu? Obrigada E olha só que legal Eu trouxe aqui o pó Chamado pó hipnótico Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose Imediatamente Olha só o pó Pó hipnótico, ó É absurdo o seu maritibiliscar lá Sai dançando assim É um absurdo, né? Atrapalhou três vezes o show, né? Pó hipnótico, ó Tudo bem? Não está bem mais, não. Não está mais bem? Não. Você viu que seu marido estava atrapalhando o show, né? É, mas eu estou pagando o papo por ele. Mas tudo bem. A gente tem duas opções aqui, tá? Você quer ficar conversando comigo ou você quer dormir? Dormir. Dormir, dormir. Quer dormir? Uhum. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Eu jogo pó na sua mão. O pó está cheio de pó na mão. É o pó hipnótico. Se você quiser dormir... Uma salva de palmas para o nosso... O que é isso? O que é isso? Ios! Tchau, tchau.